Música 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 Eu quero viver, eu quero que todos eu fico comigo Eu quero viver, eu quero que todos eu fico jogando comigo Eu quero que todos eu fico jogando comigo Nunca foi sorte Sempre foi na rua É o original É o amor Se vai feliz Chega todo mundo Vem, Chegador O tempo da manha funda Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem E Deus pegou em quem não é camisa Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem E Deus pegou em quem não é camisa Axé, Axé, o arrete branco voltou, Axé, o arrete branco voltou, Axé, o arrete branco voltou, o arrete branco voltou, Axé, o arrete branco voltou, Axé, o arrete branco voltou, lancei, X ang mean, Chris Carter, castiga,season e o arrete branco voltou, Axé, o arrete branco voltou já seокаiu, o arrete branco voltou, arrete branco voltou, colênche, e só quando, já os Lençam道as bloqueiamwang. Música Música E a missão é o que você faz E pra nações de que muda a média fé É que vale a cabeça aos pés O casco de poder, o sol de luz e a 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 luz É tudo que é amor, assegurado das guerras do rei A mente se encontrou, assegurado das armas A mente se encontrou, assegurado das guerras do rei Se uma voz já vai ser a cada É quando a festa se dera do chão de recogar A festa do páscoa, a dignidade de chão na verdade Pede licença, é chupar de lá O casco de poder, o sol de poder, o sol de poder A mente se encontrou, a mente se encontrou Que é a regrudir o águia, a Chupar, seu valor de combina O casco de poder, o dançamento de que ele é O casco de poder, o tranquilo O resto do mundo é tanto do que o imperio se organizou O aluno interrompente da xia, valoriza pelo dia de escravidão O resto do mundo é tanto do que o imperio se organizou O aluno interrompente da xia, valoriza pelo dia de escravidão O aluno interrompente da xia, valoriza pelo dia de escravidão E a gente também seOrs por a boca de jia, valoriza pelo dia de escravidão O aluno interrompente da xia, valoriza pelo dia de escravidão É o que vai se recuperar, o que vai ser coronado nas petas. O rei, o armário de cinco, o que vai ser coronado nos altos. E o rei de quatro, o rei de quatro, o rei de quatro, o rei de quatro. Axé, o teu amor, que a metersa se realiza. E o rei de quatro, o rei de quatro, o rei de quatro, o rei de quatro. A CIDADE NO BRASIL